Acabou a primeira ainda. Não se bomba, meus queridos. Vamos que vamos! Olha só, a questão 6, aliás, a questão 7, tem ali no enunciado primeiro quem são os conjuntos, né? Quais que eu pedi? E, E, FG, né? Beleza. Como na letra D, ele quer B união C, eu vou fazer o conjunto B aqui, vou fazer o conjunto C embaixo, organizadinho, e embaixo deles, B união C. É assim que tu deve te programar. Cuidado, hein, galera, tem que respeitar as posições relativas dos números. Tu não pode botar o 5 aqui e o 11 à esquerda do 5 no conjunto de baixo. Deixa eu ver, quem é o conjunto A? Entre menos 2 e 5, aliás, o conjunto B, né? Maior que 1, bolinha aberta em 1, maior que 1. Olha que fácil representar o cara. Conjunto C, entre 0 e 4, sendo que 0 é bolinha fechada. Bolinha fechada no 0, bolinha aberta no 4. Certinho? E aí, pode falar, o que vai ser a união? O 0 entra? Não. União, né? Não é intersecção, né? Se fosse intersecção, seria só isso aqui, né? Certo? Como é união, se está em um dos conjuntos, vai estar presente na união. Então, o 0 entra. E rabisca até o final, porque isso aqui tudo está presente no C, e a partir daqui está tudo presente no B, então vai até o infinito e além. O 0 está ali e depois o 0 está ali. Não, não. O 0 só está aqui, né? Isso aqui é a bolinha aberta. Ah, isso aqui é a bolinha aberta, certo? O 0 está à esquerda, o 1 à direita e o 4 mais à direita ainda. Ajusta a posição relativa dos números, né? Certo? Deixa eu ver. Escreva os conjuntos a seguir por meio de intervalo. Ah, já que ele quer que eu represente por meio de intervalo, a resposta correta seria assim, ó. Fechado em zero, até mais infinito aberto. Professor, eu só fiz a coisinha rabiscadinha ali. Foi igual, acertou matematicamente, só faltou representar da jeito que o cara pediu. Certo? Bom, na verdade, ele não pediu assim, ó. Escreva os conjuntos a seguir por meio da notação de intervalo. Isso é a notação de intervalo. Então está até certo quem fez isso aqui, sim. Outra forma de representar o intervalo. X aos reais. Está o quê? X maior ou igual? Maior, né? Ele vai para a direita. Certo? O zero é que é menor ou igual a um X, né? Muito bom! Essa foi a letra... Essa foi a letra D. Quanto infinito tiveram negativos e positivos, como é que tu escreveria? Se fosse os reais, em notação de intervalo. Escrever os números reais assim, né? Acho que a gente fez essa pergunta. Tu faria de menos infinito a mais infinito. Que é igual aos reais, né? Compartilhe comigo. O 9 é a votação infinito. Pois é, a galera perguntou isso no A também. Não é... No B. No B. No primeiro B perguntaram isso. Eu falei, olha... Daria para entender. Mas não é aceitável. Se nos livros não aparece... Mas daria para entender. Mas daria para entender. Muito bem. Vamos para a letra E. Questão 7, página 28. Letra E. Na letra E ele faz D união C. Eu vou pegar o D, vou pegar o C, representar embaixo. E embaixo dessas retas vou fazer D união C. Quem é o conjunto D? É X menor que zero, bolinha aberta em zero, rabisca para a esquerda. Ou X maior ou igual a 3. Bolinha fechada em 3, rabisca para a direita. Bem tranquilo, hein? Quem é o conjunto C? É de zero até 4. Então, zero. Zero, bolinha fechada. E 4 aberto. E 4 aberto. Observem que o 4 tem que ser a direita do 3, né? Senão vai comprometer meu raciocínio. Bolinha aberta em 4. O amigo falou, professor, eu não estou rabiscando. Eu estou dando uma engordadinha na linha ali. Para representar que a linha está completa ali. Show, cara. Mesma coisa. Eu rabisco de frescura mesmo. Show de bola. É união. O que é união mesmo, para você não esqueça? Tem. Que tem os dois. Não precisa ser ao mesmo tempo. Tem que ter um, já está na união. Está no outro, está na união também. Isso aqui tudo vai estar na união, né? O zero também, porque não está no de cima, mas está no de baixo. E aqui também. O O. É isso aí. Ficou toda a linha rabiscada. Outras formas de representar isso seria? Os reais, sim. Conjunto dos reais. Ou ainda na notação de intervalo. Intervalo, aberto em menos infinito, aberto em mais infinito. O que é que daria que não põe os números? Não põe em zero? Poderia pôr. Nesse caso eu poderia pôr, mas estão todos os números do mundo. Se fosse colocar os números, eu ia morrer e não ia acabar. Então, por exemplo, não fica difícil. Não muda nada. Sim, pode. Pode, inclusive, é legal para quando eu for fazer uma intersecção, uma união que não vai dar exata, é fundamental essas extremidades estarem colocadas lá embaixo. Só nesse caso que não foi útil, porque eu acabei percebendo que todos estariam presentes. Mas, não custou nada colocar ali. Está perfeito. Está isso aí. Letra F. Questão 7, página 28. Letra F. Galera, vocês concordam que nós estamos usando os mesmos conceitos anteriores, de união, intersecção e diferença? Só que agora estamos trabalhando com conjuntos de números infinitos, né? É isso que torna a coisa mais delicada. E por isso que eu preciso da interpretação geométrica para poder fazer a discussão aqui. F. A intersecção B. Vou copiar o A. Vou copiar o B. E embaixo vou fazer A intersecção B. Quem é o conjunto A? Deixa eu ver. Entre menos 2 aberto. E 5 fechado? Obrigado. Quem é o conjunto B? Maior que 1. Bolinha aberta em 1 maior. O que é mesmo intersecção nos dois ao mesmo tempo? Olha a dica que tu deu, garoto. Sempre bacana tu fazer isso para tu mapear as extremidades, né? Não custa? Isso ajuda bastante, cara. Opa, aqui está rabiscado e aqui também. Então, essa parte eu sei que eu vou rabiscar, né? Tem que estar rabiscado nos dois. O 1 aberto ou fechado por quê? Por quê? Porque eu não tenho o B. Não tenho o B porque vai ter intersecção. Aberto ou fechado por quê? Fechado. Fechado por quê? Está nos dois ao mesmo tempo. Beleza? É lógico, né, galera? Se tu botar a cabeça do sonar, vai ficar amanhã rapidinho. Outras formas de representar. aberto em 1, fechado em 5 ou ainda, x pertencente aos reais está o quê? x no meio, setinha para a esquerda. Quando eu tinha a tua idade, cara, eu ia representar dessa maneira, eu tinha que ficar matutando, pensando, meu Deus, quando é que é a seta para baixo, a boca aberta para o maior, aquela história toda. Até que o professor ensinou a botar setinha para a esquerda, que fica facilzinho de representar. a gente vai entregar a produtora. Valeu, querido. Fechou, galerinha? Falta uma só, né? A G falta dessa parte. F G. Vamos que vamos! O ídolo do Big Ben. Questão 7, item G. Deixa eu ver. É A intersecção C. Vou fazer o A, vou fazer o C, e embaixo, A intersecção C. Quem é o conjunto A? De menos 2 aberto a 5 fechado. Só mais um pouquinho. O conjunto C, de 0 fechado a 4 aberto. 0 a 4. Observem que ficou pertinho, mas dá para perceber onde está cada elemento. Menos 2, 4, 5, 0. Intersecção. O que é a intersecção mesmo? Rabiscado os dois ao mesmo tempo, rabisco embaixo. O 4? Não. Não, porque não faz parte do C. E o 0? Fechado. Fechado porque faz parte dos dois. Engraçado, é o próprio C. É o próprio C. A intersecção C é o próprio C. Certo? Aí a gente pode representar ou na forma geométrica, ou na notação de intervalo, que seria assim, igual colchete fechado em 0, colchete aberto em 4. Ou como o próprio C está representado na questão. Mas acho ainda que a parte mais desafiadora é 8. A diferença, né? Pode perguntar. Não é que o 5 é o 5 e não foi o 5? Porque era a intersecção, não era a união. Se fosse a união, eu ia pegar até o infinito. Intersecção tem que fazer parte do A e do B ao mesmo tempo. E acima do 5 só pertence ao B, não pertence ao A. Então não pertence a intersecção. Beleza? Parabéns! Gostei de ver as perguntas. Pergunta de quem está interessado em entender mesmo. Vamos para a questão 8, a última. Uma bela manhã para aprender matemática. Obrigada. 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 Obrigado.